Vem cá, você pagaria 350 mil reais por essa picape nessas condições? A caminhonete está cheia de ferrugem, a lataria está gasta pelo tempo, tem muitas peças quebradas e o veículo até parece uma sucata. Pois é, 350 mil reais é o valor de mercado dessa relíquia, que foi comprada no sudoeste de Goiás pelo seu Iro. E olha que ele teve sorte, conseguiu comprar o veículo por uma pechincha, pagou, segundo ele, apenas 100 mil reais, repetindo, apenas 100 mil reais. Por se tratar de uma raridade, mesmo caindo aos pedaços, vale 350 mil. Espera aí, não estamos falando de um carro qualquer não. Essa caminhonete Chevrolet 3100 foi fabricada nos Estados Unidos em 1956. É considerada uma raridade pelos colecionadores e amantes de carros antigos. Apesar de ter sido fabricada há 65 anos, ela funciona. Olha ela aí circulando nas ruas de Goiânia. A caminhonete é conhecida entre os colecionadores como Marta Rocha, uma homenagem à Eterna Miss Brasil. A picape começou a ser desmontada para ser restaurada. Comprar esse carro era um sonho do seu Iro, que era criança quando a caminhonete foi fabricada. Esse carro aqui, o dono dele, antigamente, quatro meses atrás, foi no Uruguai rodando mesmo. Aí deu um mal de ousar, mas aí o filho dele que me vendeu. Se não fosse isso, eu não compraria. Agora, o senhor vai investir mais ou menos quanto para deixar esse carro... Eu vou investir a faixa de 100 mil reais. Mas, afinal, por que essa caminhonete ganhou o apelido de Marta Rocha? Porque esse carro é comparado à Eterna Miss Brasil. Por que um carro como esse desperta tanta paixão entre os colecionadores? Na primeira reportagem da série, Volta ao Passado, vamos mergulhar num mundo de pessoas que fazem de tudo para preservar a memória e a história dessas verdadeiras relíquias. Localizada no setor Solange Parque, periferia de Goiânia, essa não é uma oficina qualquer. Quem entra aqui faz uma verdadeira viagem no tempo. Olha esse carro todo enferrujado, que mais parece ter saído de um filme dos anos 50. Na oficina, encontramos carros sendo restaurados e pessoas que cultivam verdadeiras paixões por veículos antigos. Que o diga o Tiago. Ele tem 31 anos e já gastou cerca de 80 mil reais para restaurar e equipar essa caminhonete C14, fabricada em 1968, muito antes dele nascer. O comerciante diz que cresceu vendo o pai dirigindo um carro desse. Daí, a paixão por esse tipo de veículo. Por onde passa, Tiago e a caminhonete dele chamam a atenção. Natural de Minasul, norte de Goiás, Tiago conta que depois de uns 10 anos de uso, o pai vendeu a caminhonete. Já adulto, Tiago decidiu resgatar o veículo, que fez parte da infância dele. Foi preciso muito esforço para comprar e trazer esse carro para Goiânia. Ela veio rodando no gás. A gente trouxe ela de Minasul, a gente veio ali por Colinas, Niquelândia, entendeu que é mais tranquilo. E ela gastou uns 4 botijões de gás, perdeu peça pelo caminho, estragou o diferencial lá em Niquelândia, a gente teve que arrumar. Então é isso aí, foi uma aventura e tanto. Muitas peças foram fabricadas sob medida, com base nas peças originais. O orgulhoso, Tiago nos apresenta o xodó da vida dele. Olha, esse aqui é um acendedor de cigarro, né, esse aqui é um porta-objeto, esse aqui é uma réplica do som, um toca-fita, né. Mas parecido com o que era original. É, igualzinho o que era original, tem até o nome, Chevrolet e tudo, entendeu. Esse aqui é o esguinche. Isso é para jogar água no vidro. Para jogar água. Aí de cá tem o limpador de para-brisa, tem o farol. Ela é um, é bem simples, é bem só o básico mesmo, não tem muita... A marcha dela, cadê? A marcha dela é aqui, passa a marcha em cima. Só é três marchas. Primeira? Primeira aqui para baixo, segunda para cima e terceira para baixo novamente. Atinge até que velocidade hoje? Ah, dá 120, 140, tranquilo. O original também dava isso? O original dava, ela marca 160 no painel. E aí, dentro de um carro desse, como é que você se sente dentro de um carro desse? Ah, é, é inexplicável, é muito bom. Você anda assim, põe o braço para fora e é muito bom, é muito gostoso. Uma volta no passado? Outra, uma volta. Nossa, ainda mais quando tem uns encontros que juntam outras, é bom demais. Um detalhe na identificação lateral nos chama a atenção. O que é um carro com tração positiva? Conta aí, Tiago. Bom, tração positiva é porque antigamente a C14, ela gira junto, as duas rodas. Quando você acelera, ela gira as duas ao mesmo tempo. Por isso que não ficava atolada nem nada, subia em serra e tudo. Ao contrário dos carros de hoje? Ao contrário de hoje, que hoje uma gira e a outra fica, como se fosse, vai fazer uma curva, uma roda fica mais quieta e a outra gira mais. Então, a tração positiva gira junto. Os carros de hoje têm tração independente, né? Independente, justamente. E nessa época não, era positiva. Para equipar a caminhonete, o Tiago garimpou peças em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dono da oficina que restaurou a caminhonete do Tiago, seu Iro, de 61 anos, se recupera de um acidente de trânsito. Também natural do norte de Goiás, ele trabalhou como leiteiro e morou em fazendas. Em 1990, seu Iro veio com a família para a Goiânia. Na capital, começou consertando caminhonetes debaixo de uma árvore. E aos poucos, foi se especializando. E hoje trabalha com os filhos, realizando sonhos. Ele conta como nasceu essa paixão por caminhonetes antigas. Toda vida eu gostei de caminhonetes. Trabalhei de leiteiro, era com caminhonete. Depois fui trabalhar com fazenda, caminhonete. Eu vim para a cidade, em Campo Norte, trabalhei com caminhonete de novo. Vim para a Goiânia, caminhonete. Então, toda vida, minha vida, fui trabalhar com caminhonete. Caminhonete sempre fez parte da história do senhor? Sempre fez parte. Deu de menino, toda vida. Trabalhou como leiteiro? Como leiteiro. Quando eu vim para cá, eu consertava as caminhonetes dos depósitos de Batalha Alconção, que antigamente era só elas. O senhor tem ideia de quantas caminhonetes já passaram pela oficina do senhor? Não, não tem como contar, não. Não tem como contar, não. Foi várias, muita, muita, muita. O Iris e o Iris Mar, filhos do seu Iro, também trabalham na oficina. Essa C10 foi comprada pelo seu Iro há cerca de 15 anos. Ela foi fabricada em 1975. Por fora, mantém as características originais, mas o motor e a parte interna esbanjam modernidade. Ela por dentro aqui, ela tem ar-condicionado, ela tem os vidros elétricos, tudo, é tudo controle. Na lenda, se querer um barulho mais arrancado, ó. Na lenda. Marcha também, no... Marcha na coluna. Primeira. Primeira. A ré já é pra cá. Ar-condicionado, uma coisa mais moderna. Esse aí já é um charme, né? Um charme. Ela tá com 12 Ptu de ar. Os vidros elétricos aqui, no comando aqui, ó. Só que mantém a originalidade, só que, porém, se apertou, ela... Mantendo a originalidade. Esse motor aí tá um motor 400 da Opala, com ar-condicionado já, direção grávida, tudo de mais moderna, ela já tá. É uma caminhonete que tá moderna já. Nas exposições, a caminhonete amarela faz sucesso. O prefeito de Goiânia e a primeira-dama já conheceram essa preciosidade. A caminhonete já participou até de comerciais de TV. Já essa C14, fabricada em 1964, é a Perpétua. Essas fotos mostram os bastidores de um clipe gravado pelo cantor Zezé de Camargo. E olha o carrão que aparece nos fundos. Ela mesma, a Perpétua. Em uma das lives, as irmãs Mayara e Maraíza chegaram numa caminhonete restaurada. Essa aqui é a Poderosa. Mais uma relíquia da família do seu Iro. Mas nem todos os amantes dos carros antigos fazem a restauração. Muitos adquirem os veículos e preferem manter tudo original de fábrica. É o caso dessa caminhonete aqui, do Iris Mar. Isso. A caminhonete, Iris Mar, motor tudo original. Tudo original. Essa aqui é toda original. Mostra pra gente lá. Você pode ver aqui, o motor dela é original mesmo. Ela já é câimbe em cima, original. Pode ver que ela está danificada com o tempo, tá vendo? Mas é da era dela, ela é 75. Olha aqui, toda a estrutura. E isso aqui, a tinta foi retirada... Isso, é. Naturalmente. Tá vendo? Eu fiz um remendo aqui, antigamente, né? Do tempo, mas assim, original. Você não vai restaurar. Não, essa aqui eu não vou restaurar ela, eu vou largar ela assim mesmo. E algumas curiosidades aqui, o Iris Mar vai mostrar pra gente aqui. Primeiro, mostra pra gente a macha dela. Aqui, ó. A macha dela é original, né? Câimbe em cima. Antigamente ela deixa aqui, ó. Ela funciona certinho, tá vendo? Tem primeira macha? Primeira macha aqui, ó. Ela tem um joguinho aqui, tá vendo? O que que é esse joguinho? Os amantes de carretinho que saibam, ó. É da macha. Aqui, ó. Puxou pra trás, primeira, aí jogou no meio, segunda, terceira. Só três machas, só. O que que é aquilo ali? Aqui, ó, o freio de mão. Aqui é o freio de mão. Puxou, tá travado. Puxou, tá travado. Vem aqui, Iris Mar. Você carrega, inclusive, os tambores de leite. Antigamente, o leite era transportado das fazendas em tambores assim. Em tambores assim. Meu pai era leiteiro antigamente. E meu pai trabalhava numa dessa, puxando leite. Aí, antigamente, eu usava esse tambor de ferro. Hoje em dia é de praxe, né? Mas antigamente era esse aqui, de ferro. Então, você não pretende mudar a pintura, nada aqui? Não, eu não pretendo mudar nada, né? Eu gosto dela, assim, nesse estilo mesmo. Assim, eles falam estilo Hatch. Hatch look. Agora, vem a melhor parte, olhando assim, as pessoas que não têm conhecimento de carro antigo, falam, ah, não deve valer quase nada. Quanto você já gastou aqui? O Loares? Assim, eu até 50 mil eu contei. Até 50 mil. Aí, depois, a gente não somou mais, não. Mas eu falava, é uns 70. É muita coisa a fazer. Uns 70 eu já gastei. Mas o que leva uma pessoa a investir 50 mil, 100 mil reais e até mais para ter um carro antigo? Esse comerciante comprou o velho Corcel 2, fabricado em 1984 e agora vai restaurá-lo. Ulisses nos conta porque decidiu investir num carro com quase 40 anos de circulação. Esse carro tem uma história, né? Eu viajei para Minas Gerais com a minha mãe, em Corcel, e a gente foi uma única viagem que eu tive com ela, o prazer de viajar com ela. E aí, eu fiquei muito assim, ficou na mente, ficou na memória, né, essa viagem. Foi uma viagem boa. Foi uma viagem boa, muito, muito gostosa. Foi um momento único, né, da minha vida que ficou marcado. Então, eu sempre tive esse carro na mente, né, sempre... Você sempre queria comprar um Corcel? Sempre quis comprar um Corcel. O carro é todo original, inclusive o som. Esse objeto aí na mão do Ulisses é uma fita K7. Isso já foi símbolo de ostentação. Olha o som tocando. O Ulisses nos deu uma carona. E não é que o Corcel 2 está inteiro. E lá vai um aviso. Nem pense em chamar esses veículos de carros velhos. Isso é uma ofensa para os colecionadores. Eles são antigos, velhos não. O José Maria também é apaixonado por carros antigos. Ele tem uma C10, fabricada em 1983. Foi toda restaurada. É a satisfação de andar num carro que é de época e que está andando normalmente. E que tem história. E que tem história. Às vezes hoje, na cidade aqui, você para num sinaleiro, bate em palmas para você. Bate em palmas, usinam. Se você para hoje numa Hilux, uma Hilux Zero, ninguém olha para você. É comum. É comum. Esse aqui não. É um carro de época. É um carro que praticamente todo mundo lembra do passado. Então, é um prazer que a pessoa tem ao dirigir um carro desse. Isso. A satisfação é muito grande. O dono dessa caminhonete C10 Laranja, ano 1979, não restaurou apenas a caminhonete. Essa moto, que sempre está na carroceria da caminhonete, também foi fabricada em 1979. Essas fotos mostram como a caminhonete chegou na oficina. É, Nelson. Então, ficou a cabeceira. A caminhonete entra aqui, com a motinha em cima. Aí, você vê, Nelson. Como é que a frente fica a cabeceira? Aí, Nelson, ali a mão da caminhonete. O curioso é que boa parte dos colecionadores e donos de carros antigos é jovem. Essa caminhonete C10 aqui, fabricada em 1971, está sendo restaurada. Ficou muito tempo abandonada numa fazenda na região do Distrito Federal. Pertencia ao pai de um policial que decidiu investir cerca de 60 mil reais para restaurá-la. Essas fotos mostram como estava a caminhonete. O policial faz pose ao lado da relíquia, que ficou muitos anos debaixo de um pé de limão na fazenda. Foi retirada do local, faltando peças e parcialmente danificada pela ferrugem. Na oficina em Goiânia, ela foi desmontada e toda restaurada. O novo dono ainda não viu, mas oito meses depois, a caminhonete está quase pronta. Do original, a parte da lataria dela aproveitou tudo. Só a tampa traseira que trocou. A tampa traseira fabrica nova. O motor é moderna, né? O motor já é um motor de Opala, que é o motor de Opala. Agora, a estrutura de lataria é original? Original. Essa aqui está mudada só as rodas, que é as rodas mais esportivas e abaixadas. Ele não viu ainda como é que está? Ele não viu ainda não. Ah, e se lembra da Marta Rocha, que você viu lá no início da reportagem? E quem gosta de carro antigo, faz qualquer coisa para ter o veículo dos sonhos. Esse carro aqui, uma caminhonete, que aqui é conhecida como Marta Rocha, olha para você ver a situação. Olhando assim, a pessoa que não tem ideia, não sabe o que é um carro antigo, não sabe valorizar, não daria nada por ela. Mas esse carro aqui, foi adquirido nessas condições, em torno de 100 mil, um pouco mais de 100 mil reais. Para você ter uma ideia, chega aqui, Ney. Nessas condições, ela funciona normalmente. Mostra para a gente aí. Ela estava rodando assim? Rodando. O dono dela, que era dono dela, tem 95 anos. E ele foi no Uruguai, de Mineiros, no Uruguai. Nela, rodando. Ela está rodando, pode pegar ela e viajar. O curioso é, essa caminhonete está sendo reformada aqui? O Neymar vai mostrar para a gente, olha aqui, a estrutura que ela estava. Agora, conta para a gente, o senhor comprou, pagou mais de 100 mil reais nesse carro. Hoje, do jeito que ela está aqui, antes da reforma, quanto é que vale? Vale 350 mil. Só que eu não vendo. Não vende? Não vende. Nessas condições aqui... Mas se for vender, vale 350, só que eu não vendo. Por que o senhor quis comprar esse carro aqui? É um sonho, né? De ter uma coisa antiga que pouca gente tem, né? Isso aqui... Dinheiro todo mundo tem, né? Um carro igual esse aqui é pouco. Isso aqui é raridade? É raridade. A picape Chevrolet 3100 ganhou o nome de Marta Rocha por causa das suas curvas. Hoje, o apelido soa meio que machista, mas na época fez muito sucesso. É que a carroceria, a frente e os paralamas foram comparados na época com as curvas da Baiana de Salvador, eleita Miss Brasil em 1954. Numa época em que concurso de Miss tinha torcida como a final de um campeonato de futebol. As curvas, tidas na época como exageradas da picape, foram comparadas às famosas duas polegadas a mais que fizeram que fizeram Marta Rocha perder o título de Miss Universo. A Baiana, na época a mulher mais bonita do Brasil, perdeu o título porque tinha o quadril maior que a exigência dos organizadores do concurso. O modelo 3100 é uma alusão aos 3 metros e 10 centímetros que a picape tem de um eixo ao outro. O apelido fez esse modelo ser comissado pelos colecionadores e amantes do automobilismo. Seu Iro pretende investir outros 100 mil reais para restaurar a picape. E quando estiver pronta, o valor do carro deve ultrapassar a casa dos 500 mil reais. Depois que estiver pronto, meio milhão de reais se eu não vende de jeito nenhum. Não vende, por meio milhão não vende. Usar um carro antigo para passeios ou no dia a dia não é apenas ostentação. É relembrar uma história, reviver momentos inesquecíveis e preservar boas lembranças. A gente tem uma peça única, uma peça exclusiva que ninguém tem. Hoje você na concessionária, você não compra um carro desse. É praticamente voltar ao tempo, né? Voltar ao tempo, as lembranças boas, né? Então é uma memória afetiva muito quarta. Memória afetiva. Isso é uma paixão. Tá bom, já nasce, foi? Gosta mesmo. Quem gosta, gosta. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto